Fala, fala tudo o que tu tá fazendo nessa famigada. Fala, Espírito Marinho. Fala já! Meu corpo tá queimando no inferno e também tem uma mulher preta na minha mãe que tá segura com ela. Tua mãe não, tu não tem mãe aqui, ordinário. Pode confessar tudo já. Confessa tudo o que tu tá fazendo nessa famigada. Eu tô fazendo o inferno! Tu quer fazer o que com o espelhozinho pra onde? Pro inferno! Tu vai conseguir trabalhar pra frente? Não! Oi? Vou! Tu vai morar, tu vai morar no que tu vier nessa crise. Tu vai se envergonhar no inferno! Tu tá envergonhado no inferno! Tu tá envergonhado no inferno! Oh! Glória a Deus! Aleluia! Ah! 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 O pastor, infeliz, tu sabe? Eu não posso não! Esse pastor aqui, tu pode tocar nele? Ah! 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 Não pode tocar neles todos! Parque! Tu tá me movendo cheia, tá? Ah! 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 Isso vai ser destruído pela chinesse! Tu vai seguir! Coloca a tortela de joelho, já ganhou. Coloca a tortela de joelho. Coloca a tortela de joelho. Já, já, já. Isso, fala a tortela de joelho. Coloca a tortela de joelho, Senhor ordinário. Em nome do Senhor Jesus Cristo, queime esse demônio, Pai. Queime esse demônio. Queime esse demônio que o Senhor tem que ser glorificado em cima desses pratos. O Senhor tem que ser glorificado em cima dessas traga ruins. Queime essas pratos nesse inferno. Queime esses monstros, todos eles que estão atrapalhando essa família. Queima, meu Deus. Queima, queima, turma. Queima, queima, turma. Queima. Tu queriam que elas viessem aqui hoje? Pedirem. Tu tá mentindo. Tu é mentiroso, tu é o pai da mentira. Tu não queria que esse povo viessem aqui hoje, que eu conversei com uma moça e ela. Você não queria que elas viessem aqui. Eu tô mentindo? Tá não. Pois é. Então tu tá sendo envergonhado pelo poder do Deus, que é Pai, Filho e Espírito. Sabe o seu ordinário. Coloca tua cara no pó. Coloca tua cara no pó. Mas tu tem que respeitar um Deus que nós serve. Tu tem que respeitar o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, o seu ordinário. Fica bem com a cara no pó. Até a hora que Deus mandar. Fica bem com a cara no pó. Você não vai se levantar daí. Vai ficar bem aí, seu ordinário ruim. Em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica aí. Fica aí quietinho. Deus mandou ele te dar um castigo bem grande pra tu nunca mais querer tocar nas famílias, seu miserável. Por isso que tu enviou uma mulher aqui pra jogar pedra nessa igreja, não foi? Pois é, você falou lá no monte pra mim que eu ia deixar ninguém vir aqui, não foi? Pois é, e tu tá proibindo as pessoas vindo? Tá vendo como é que tá essa igreja? Olha aí, levanta. Levanta o corpo dela. Levanta o corpo dela. Abre os olhos dela. Abre os olhos dela. Fica quieto aí. Abre os olhos dela. Abre os olhos dela. Abre os olhos dela. Olha nessa igreja. Essa igreja eu falei com o Senhor e a minha esposa. Você tá vendo o tanto de gente que tem hoje? Tô. Você tá vendo alguém que você quer matar? Tô. Você vai conseguir dar agora pra frente? Pois é, você é um derrotado, rapaz. Você é um ordinário derrotado. Coloca a cara no pó novamente. Coloca a cara no pó dessa igreja. Porque aqui eu tô feito muitos sacrifícios nessa igreja. E tu vai ter que ser queimado, Senhor. Coloca a cara no pó, anda. É pra ficar com a cara no pó. Em nome de Jesus Cristo. Pode ficar com a cara no pó, bem? Fica sem fazer ação. Quietinho. Fica com a cara no pó. O nome de Jesus Cristo.